Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com mais uma receitinha aqui, gente. Hoje eu vou fazer para vocês uma pamonha assada. Bem facinha de fazer, tá gente? Vocês vão precisar de 10 espigas de milho. Aqui eu tenho o queijo, tá gente? Cortadinho dessa maneira. Uma xícara de óleo e uma xícara de açúcar. Primeiramente, gente, vocês vão bater todo esse milho aqui no liquidificador, tá? Eu vou bater daqui a pouco eu volto e mostro para vocês, tá bom? Pronto, gente, já bati, já botei o açúcar. O que é que vocês vão fazer, gente? Com uma xícara de óleo. Vocês vão levar o óleo para ferver, tá gente? Tem que ser um óleo bem quente mesmo para poder coalhar o milho todinho, tá bom? Aí vocês vão colocando aos poucos. Fica bem afastado, viu gente? Ó, aí vão mexendo. Até coalhar o milho todinho, ó gente, como é que vai ficar, ó. Aí eu vou dar uma mexida aqui, gente. Daqui a pouco eu volto e mostro para vocês, tá bom? Pronto, gente, ó como é que fica. A gente pensa que fica oleoso, mas não fica não, gente. Mas tem que ser o óleo bem quente mesmo, viu? Aí vocês vão colocar na forminha. Ó que massa bonita, ó gente. E aí vocês vão colocar o queijo, gente. Vão levar ao forno, tá? Até o queijo estiver bem douradinho, que vocês veem que tá no ponto certo do jeito que vocês querem, tá bom? Pode botar o tanto de queijo que vocês quiserem, tá bom? Se vocês não quiserem colocar queijo, também não coloca. Aí vai, depende de vocês, tá bom, gente? Aí quando tiver assadinho, eu trago aqui e mostro para vocês, tá bom? Até já. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, ó gente, nossa pamonha aqui, ó, assada. Como é que ficou maravilhosa, ó. Tá vendo? Aí, gente, eu deixei uma hora, tá? No forno. Olha aí como é que fica, ó. Tá aí nossa receitinha do dia, tá, gente? Eu gostaria que vocês gostassem muito dessa receita, porque ficou muito maravilhosa e gostosa. Se inscreve, tá, gente? Compartilhe, que é muito importante para mim. Dá o seu gostei. E até já, até a próxima receitinha.